Salve boas, bom dia. Bom, nesse vídeo vamos falar de um torneio, né, sendo organizado pela própria comunidade de Genshin Impact, né, a premiação é totalmente da comunidade também, tá, é um torneio com até mil reais em premiação total, as inscrições vão do dia 20 ao 27 de janeiro, né, como eu estou um pouco atrasado para fazer esse vídeo, eu vou ver, vou ver se talvez conseguimos, né, estender isso aqui para o dia 28, talvez, talvez 29. Dá uma estendida nisso aqui, né, até o dia 28 ali, mais ou menos, talvez seria bom, né, fiquem de olho, entrem no Discord, dá uma olhada se talvez isso aqui seja editado, né, para dar um diazinho a mais aí para vocês, pelo menos na inscrição, ok? Vou chorar um pouco aqui para vocês, né. Vamos lá, o torneio é o seguinte, né, o que se trata esse torneio de X1, tá, vocês já devem ter, quem me acompanha há mais tempo, já viu, participando de torneio, né, basicamente, né, tem os picks e bans e tal, mas não vou explicar aqui totalmente isso, né, vão ser 32 jogadores para o torneio, Mas esse torneio vai ser dividido em duas categorias, tá, para os jogadores que tiverem menos experiência e tal, eles também tiverem uma chance de ganhar, né, jogarem contra pessoas mais ou menos ali do seu nível, né, então, tipo, vamos dividir o torneio, né, são 32 jogadores, mas vamos dividir em duas categorias. O que que vai fazer, então, a pessoa não querer entrar em outra categoria, Odin? Tá, a premiação de outra categoria, da segunda categoria, vai ser inferior à primeira, né, para desencorajar as pessoas, às vezes, vão fazer um tempo ruim para tentar entrar na segunda categoria, né. As categorias vão ser separadas da seguinte forma, os 16 melhores, né, os 16 melhores dentro desses 32 vai para uma categoria e os 16 piores, né, os 16 últimos vão para outra categoria. Para desencorajar a pessoa a não forçar tempo ruim para entrar na segunda categoria, então, a premiação da segunda categoria é menor, né, do que a primeira categoria, que vai ter a premiação maior ali, né, mas é só para ter um equilíbrio ali também, na segunda categoria, para a pessoa, pô, já começar a gostar melhor do jogo, né, do X1, dos torneiozinhos, vai ser assim que vai funcionar, tá, vamos lá. A primeira categoria, né, vai ser o pacote máximo para o primeiro lugar, para o segundo lugar, 150 reais, para o terceiro lugar, um passe de batalha. Para os 8 melhores, vai ganhar uma benção, ou seja, top 16, você entrou nos 16 melhores, ganhou uma partida, você já tem uma benção da lua garantida, né, ganhou uma partida ali no top 16, já tem uma benção garantida, porque os 8 melhores vão ganhar essa benção, tá. Esse é a primeira categoria, né, os 16 melhores, onde eles vão entrar. Os 16 últimos, né, os segundos, que tiveram os piores tempos, dentro desses 32, é claro que ainda são tempos relevantes, ainda são tempos bons, eles vão estar concorrendo a um passe de batalha, mais uma benção, o segundo lugar, duas benças, o terceiro lugar, uma benção, né, fora isso, né, fora essa premiação, ainda vai ter benças rolando aí de sorteio, na live, no dia, né, então, provavelmente essa premiação, né, aqui para o torneio é isso, mas ainda vai ter umas benças rolando aí na live, né, para o pessoal que está assistindo, ok? Um agradecimento, né, especial, o pessoal que patrocinou, né, patrocinou o torneio, Evni, Nobu, John, Donzito, Nando Armas, Ratatá, AJ Flake, aí, né, estamos sendo organizados, é o torneio organizado pela ovelha private, né, Eu estou ali de coadjuvante, tá, eu sou um coadjuvante aqui, estou disponibilizando o Discord, vou fazer a live aí também, estamos ali, né, estamos ali participando Seguinte, não vou aprofundar tanto em regras aqui, tá, mas entre no Discord, informações de torneios, tem aqui um documento falando a regra, como é que você vai se registrar, né, é sem resets para você fazer as suas idas, né, para quem já está entendendo, quem não está entendendo, é melhor ler, perguntar, tem um chat de torneio aqui criado, ó, Chega ali, pergunta, pô, como é que funciona isso de pontuação, não entendi, né, chega ali, pergunta e pronto, fica bem mais tranquilo para vocês, mais fácil de entender, né, Vai buscar quem está realmente interessado nisso, aqui, ó, olhando por cima aqui, os jogadores têm direito a usar sete pontos, né, entre armas e personagens, Um personagem C0 custa um ponto, um personagem C2 custa três pontos, né, pô, tem uma Raiden C2, já foi três, faltam quatro, né, você vai pegar mais um T5, mais um, pô, você não vai usar nenhuma arma, né, As armas também custam ponto, uma Refinum custa um ponto, né, aí você mede aí até chegar a sete pontos, sim, é dividido nos dois times ali, entendeu, É sete pontos no total, você vai usar três pontos no primeiro time, quatro no segundo, acabou as suas pontuações, aí talvez você não possa nem usar arma, né, Fique esperto nisso, não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito estendido, mas é de boinha aprender, né, entre lá, pesquise, né, clique, Não pode ficar resetando as salas na hora de gravar o vídeo, né, vai ter que ser uma ida contínua e tals, Posso dar algumas dicas aqui, pequenas pra vocês, né, do que que eu usaria em cada lado, provavelmente, Mas as inscrições estão abertas, você pode ver vídeos de outras pessoas, né, no torneio, alguém que já mandou vídeo, Porque o vídeo vai ter um nome específico, né, pra você procurar no YouTube, você pode procurar vídeo de outros jogadores lá, Dar uma olhadinha, ver como é que eles fizeram, pô, esse player usou isso e isso, eu tenho isso, talvez eu consiga fazer um tempo parecido, semelhante, né, Lembrando, você não precisa disputar pra primeiro lugar, você não precisa passar o melhor tempo, você precisa entrar no top 16, Para o primeiro torneio, se você não for capaz de conseguir entrar no top 16, se pegou o 32, 32 já tá legal, Tem outro torneiozinho ali, um pouco separado, pra você conseguir concorrer a alguma coisa também e ir melhorando assim, sabe, Vamos lá, tá, dita algumas informações do torneio, o que que eu poderia usar, o que eu poderia incentivar vocês, Não quer dizer que vocês vão pegar top 1, top 3, 4, 5, com esse incentivo, né, essas informações de times, Eu, se eu tivesse linei, usaria o lado 1, o tal, lado 1, é, o reitan, pode fazer os dois lados, normalmente você vai querer o reitan lado 2, Tem alguma situação que você vai querer o reitan lado 1? Talvez com o neovilete, né, porque aí você vai querer o reitan lado 1 e o neovilete lado 2, tá, Raiden, pô, você quer o raiden? Lado 1, né, se o raiden ser 2 ou ser 0, mesmo ser 0, se é 0, talvez você possa até usar um national raid, Apesar do chiquinho ser muito ruim na última sala, se você conseguir forçar, né, derrubar o cubo com uma rotação, já tá maravilhoso, né, Você pode fazer isso aqui se a sua fosse 0, né, a sua é c2, pô, pode colocar a chevreuse, se a chevreuse c6, até a sua raiden c0 vai funcionar, né, Ou você pode colocar o bennett, ou a sara, né, você pode fazer com a fischl ali, né, tem várias coisas que você pode utilizar, Normalmente você vai querer, pô, tem elan, você vai querer lado 2, furina, lado 2, furina pode ser usada lado 1 pra bufar algumas composições e tals, Ao reitan, normalmente lado 2, mas pode ser que você queira lado 1, por exemplo, um belo exemplo de ao reitan lado 1, Você pode fazer assim, né, coloca mais 2 aqui pra completar, né, uma ficha, alguma outra coisa aí, né, E aqui você faz seu time de neovilete mais 3 quaisquer aí, né, um anemo, e assim vai, né, esse é um exemplo de ao reitan lado 1, Fora isso, normalmente você vai querer uma raiden lado 1, que vai fazer tempos melhores, o tal lado 1, né, você vai querer o linei lado 1, Não tem linei aqui, né, pra clicar nele, mas um linei lá no... Návia, lado 1, o Xiao, ele pode ir lado 1 ou lado 2, né, só que, normalmente, na última sala, ele perde um tempo, tá, Tanto ele quanto esse cara perde tempo no lado 1 na última sala, então dá pra usar os dois lado 2, dá pra usar os dois lado 1, Principalmente que é um vídeo, né, uma Xiangling bem forte pode compensar isso, né, talvez você faça duas rotações aqui no Tupa, Vai ter gente que vai conseguir fazer uma, vai ter gente extraordinária que vai conseguir fazer uma rotação ali no Tupa, Mas se você conseguir umas duas, pô, já tá maravilhoso, duas rotações que você matou o Tupa, tá bom, né, Talvez não te garanta top 1, 2, 3, 4, 5, mas talvez, pô, top 10 ali, já tá ótimo pra você, né, Já está maravilhoso, você conseguiu entrar no torneio, aí dentro do torneio é outra coisa, O tempo que as pessoas fizerem vídeo, talvez não vão conseguir fazer ali, né, na hora do X1 e tal, com o Pikmin, rolando, Outro exemplo que eu posso dar pra vocês, outra dica que eu posso dar pra vocês, No vídeo você pode pegar qualquer carta, a gente pegar um dia que você tem uma carta de taxa e dano, né, Não precisa ter as três, pô, tem uma cartinha de taxa e dano, já ajuda, tem outra cartinha, sei lá, focada em dano de útil, Você tá usando Raiden e Xiang, pô, já ajuda muito, né, É, claro, se você pegar um dia abençoado com umas duas cartas de taxa e dano, maravilhoso, Ou se você pegar um dia que tem uma carta de menos defesa e mais 40% de ataque ali na última sala, maravilhoso, né, Muita sorte sua, parabéns, mas assim, pegou uma cartinha de taxa e dano, já te ajuda, às vezes, a montar o time, Fechar um tempo melhorzinho ali no abismo, às vezes, aquele dano que faltava, Aquela rotação que você tá errando, que é compensada por essa carta, né, Então, fica aí, né, algumas dicasinhas por cima, depois eu vou fazer meu vídeo, Eu devo fazer com o Alheiten na rida lado 1 e Neuvilete lado 2, Ou com o Rutao lado 1 e Neuvilete lado 2, Ou com o Raiden lado 1 e Neuvilete lado 2, né, que surpresa, Eu devo fazer alguma coisa sim, tá, mas podem acompanhar vídeo dos outros que vão mandando, Se vocês quiserem mandar vídeo também, podem ir mandando, tranquilo, E podem, pô, qualquer dúvida, pô, não sei como funcionam as pontuações, Alguém ajuda? Pronto, alguém vai te explicar, velho, Eu mesmo vou lá e te explico depois no privado, qual que é a sua dúvida, né, Manda ali, pergunta, tranquilo, as pessoas vão, vão, Não tem muito problema com relação a isso não, tá, Bom, o vídeo foi esse, só pra anunciar aí o nosso torneio, né, Uma boa premiação, espero que participe, ou venha pelo menos acompanhar, Tamo junto, valeu, falôs, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho